Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou mostrar pra vocês a visita que eu e o Pedro fizemos ao Outlet Premium São Paulo. Esse Outlet Premium São Paulo é aquele que fica na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 72, bem na frente do Hopi Hari, tá? Não confunda com o Outlet Premium Grande São Paulo, que é uma outra unidade da mesma marca, beleza? Pra quem ainda não conhece o Outlet Premium São Paulo, ele é um espaço que foi desenhado no conceito de Open Mall, como o pessoal costuma dizer, que significa shopping a céu aberto. Então o complexo tem vários espaços descobertos, é uma delícia passear por lá em um dia ensolarado, até porque a arquitetura do lugar é muito bonita, mas também tem vários corredores cobertos, principalmente na frente das lojas, então dá pra visitar o Outlet Premium também, mesmo num dia mais chuvoso. E olha, o espaço é bem grande, tá? São mais de 150 marcas nacionais e internacionais, então eles conseguem atender a todos os gostos. Pra quem tem uma pegada de um estilo mais atemporal, como a gente no Moda Masculina, você vai ter muitas opções. Vou citar só algumas pra você ter uma ideia, tá? Aramis, Armani, Brooksfield, Calvin Klein, CNS, Elos, Ering, Fideli, High Steel, Levis, Polo Air, Reserva, TNG, VR Colesione. Sem falar em lojas de acessórios, como Chili Beans e Time Center, e claro, também as já conhecidas e famosas lojas esportivas, tipo Adidas, Nike, Puma, Fila e por aí vai. Agora, o que todo mundo quer saber é sobre as condições, os descontos que a gente encontra por lá e tem bastante coisa boa, viu? Então pra você ter uma ideia melhor, deixa eu te mostrar o que eu e o Pedro encontramos por lá na nossa visita, já que eu fui em 5 lojas e ele também foi em 5 lojas diferentes. Então a gente conseguiu olhar bastante lá no Outlet Prêmio São Paulo. Bom, em datas especiais, tipo dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, entre outras, claro que as lojas fazem várias condições especiais. Mas o que a gente consegue encontrar quase sempre lá, são descontos progressivos, ou seja, quanto mais você compra, mais desconto você ganha. Tipo esse desconto que a gente encontrou lá na High Steel, onde duas camisetas saiam por R$79,90 cada, quatro por R$69,90 cada e seis por R$49,90 cada. Tem bastante desse tipo de condição por lá. Agora, em relação às peças, como eu falei, eu separei algumas que a gente viu, saca só, lá na Sidewalk, por exemplo, eu encontrei uma calça de sarja muito bonita, desse estilão que a gente comunica bastante aqui no nosso canal, de R$489,90 por R$259,90, ou seja, 47% de desconto, quase metade do preço. E quando eu passei lá na Time Center, que é uma loja de relógios, também tem coisas muito legais, tá? Eles trabalham bastante com relógios internacionais, aí eu dei uma olhadinha na coleção da Fóssil, e me chamou a atenção duas peças em específico, aí uma de pulseira de aço e uma de pulseira de couro, pra conseguir atender a estilos diferentes. E olha só esse desconto que eu encontrei nessas peças que você tá vendo. As duas estavam de R$1.829 por R$1.199, que dá quase 35% de desconto. E das lojas que eu visitei, eu gostei muito da VR Colecione, eles têm assim muitos itens dentro da proposta que a gente oferece de moda temporal, de camisas, camisetas, bermudas, calças, jaquetas, e também uma bela ala ali de moda social, e tinha várias condições muito legais. Nesses modelos que você tá vendo, eles estavam oferecendo 41% de desconto, ou seja, de R$890 a peça por R$529. E eu também encontrei uma jaqueta bomber com material de nylon bem bonita, uma bomber que tem colarinho, muito legal a peça, e saca só esse desconto que eles estavam dando nessa peça. Que tava saindo de R$720 por R$398, o que dá mais de 44% de desconto. E como eu comentei, lá na VR eles têm uma bela coleção social, desde material de poliviscose, que é um material de entrada, que é um blend entre poliéster e viscose, e também materiais mais nobres, tipo lã fria. E entre várias opções, com ótimos descontos, me chamou muita atenção esse costume bege que você tá vendo, que é de lã fria, que tava saindo por R$3.600, que eu sei que é um valor acima do que muitos de nós podemos pagar, mas é uma peça de bastante qualidade, tá? Terno lã fria, de R$3.600 por R$1.790. Ou seja, mais de 50% de desconto. Tô falando de um costume, então é o paletó e a calça. O Pedro também deu uma passeada lá nas lojas, e encontrou umas coisas muito interessantes. Olha, essa jaqueta de suede da High Steel, bem bonita também, uma pegada temporal, dá pra utilizar em vários visuais, tava saindo de R$949,90 por R$499,90. Ou seja, mais de 47% de desconto. E onde ele encontrou umas peças bem legais também foi na CNS, loja de calçados. Pra quem usa bastante social no dia a dia, dá uma olhadinha nesse sapato derby, de couro marrom, um sapato bem bonito, que tava mais de 30% off, de R$649 por R$449,00. Ou seja, R$200,00 de desconto. Ele também encontrou um coturno bem bonito, esse coturno de respeito, né? Personalidade, um estilo que eu gosto bastante, com quase 30% de desconto, de R$698 por R$489,00. E as peças da CNS, tem qualidade bem legal, então duram bastante. Ele também encontrou um tênis branco de couro, essa peça bem versátil, atemporal, que a gente tem comunicado bastante, que tá com um pouco menos de desconto, mas como é um item que, cara, a gente usa muito, achei que valeria a pena mostrar pra vocês também. Ele tava saindo de R$439,00 por R$398,00. Mas claro que isso daqui não é tudo, tá, gente? Eu só quis mostrar algumas opções pra vocês terem ideia do que podem encontrar lá no Outlet Premium São Paulo, mas a recomendação é que você vá até lá, visitar o espaço, conhecer as diversas marcas pra encontrar os itens que você gosta e que se adequam ao seu guarda-roupa. Como eu falei, lá tem muitas marcas de diversos estilos, então com certeza você vai encontrar peças que você gosta e também em condições bem legais, tá? Lembrando que o Outlet Premium é um espaço super familiar, então pode levar seus filhos se você os tiver e também pode levar os seus pets, porque ele é pet-friendly. Inclusive no meio do espaço lá, eu vi um ambientezinho cercado pra cachorro, sabe? Tipo aqueles ambientes que tem os equipamentos pra eles brincarem, se divertirem, sem falar no espaço de alimentação, na praça de alimentação lá, que é bem completa. Então dá pra você ir e passar o dia tranquilamente, tá bom? O Outlet Premium São Paulo, novamente, fica no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes e daqui da capital onde eu tô, é bem fácil chegar, você pega um final de semana ou um dia de semana que você tá mais tranquilo e vai lá de boa visitar. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente troca a ideia e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!